Ela balança no kiki A filter party tem pique Dois fãs do que mata o chilique Aba dei várias interessantes Te apresento, me assisti Ela gosta menos sumi Favorita do cordume Minha pimenta ela é mais picante Raba de veras interessantes Mente bem na minha frente Eu vou achando que eu sou diferente Só mais uma coisa pra ficar na mente Não te falta a pala, cê não é no... Mas ela que me pede mesmo no seu bad lace Quer que eu tá com o meu sangue Ai, nunca me esquece, baby, que enriquece Ela sabe que é a única entre a sangue Eu não vou ser seu refém Única coisa que pega uma lágrima seca Ela é linda, mas não é no sangue Tátara Eu não vou ser seu refém Tátara Gostoso que mata o chilique Aba dei várias interessantes Te apresento, me assisti Ela gostou mas não sumi Favorita do cordume Minha pimenta ela é mais picante Aba dei várias interessantes Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Passou de canto Ela mente me olhando M, 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 Chila, Burra da Rugy A filter party tem pique Gostoso que mata o chilique Aba dei várias interessantes Te apresento, me assiste Ela gosta, mas não sume Favorita do cordome Na pimenta ela é mais picante Raba deveras interessante Música